Você já ouviu uma frase assim ó, os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres estão ficando cada vez mais pobres. Já ouviu essa frase? Será que ela é verdadeira? A gente vai descobrir se é ou não durante a palestra. Você já ouviu também frases do tipo que consumista mesmo é o homem ou a mulher? O que você já ouviu? Você já ouviu que é mulher? Será que é mulher? A gente vai descobrir hoje. Quem dirige melhor, homem ou mulher? O que você já ouviu? A propósito, você não pode me acusar de machismo porque eu não dei resposta nenhuma, eu só fiz perguntas, não foi? Essas perguntas serão respondidas hoje. Eu só posso começar dizendo pra você o seguinte, o seu cérebro acredita na história que você conta pra ele. E acredita tanto que Deus já te alertou sobre isso. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, na sua mente, nos seus pensamentos, é isso que ele está querendo dizer. Assim é. Se você disse que você dirige mal, você dirige mal. Se você diz que você não é capaz de passar naquele concurso, de alcançar aquele resultado, naquela prova, de não é capaz de casar, não é capaz de permanecer casado, você tem razão. Se você diz que você é capaz, você também tem razão. Aí aparece um sujeito na história mundial chamado Henry Ford. Já ouviram falar de Henry Ford? E ele diz, se você diz que pode ou diz que não pode, você sempre terá razão. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. É, o seu cérebro acredita nas histórias que você conta pra ele. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que mulher dirige melhor ou pior que homem? Não é a verdade. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que quem dirige melhor é quem? O homem. É verdade? Mas a gente aprendeu que é o homem. Ambiente machista. Sim ou não? Agora, será que realmente é? Por que o homem dirige tão bem como dizem por aí e o seguro dele é mais caro do que o seguro da mulher? Há quem diga que é porque a mulher dirige tão devagar que quando bate não amassa. É brincadeira. Não, não é verdade o que eu vou ler, é uma brincadeira. Você sabia que mulher dirige bem melhor que homem a ponto de os acidentes com a mulher serem menores? Você sabia disso? A ponto da asseguradora fazer um cálculo estatístico e cobrar um seguro mais em conta de quem? Da mulher. Só que aí entra a psicologia social. E a psicologia social, nesse momento aqui que eu vou explicar, tem por objetivo descobrir um comportamento. Ela não explica, ela só descobre. E aí fizeram um estudo em lugares como o Brasil, porque tem países que são diferentes, o estímulo é diferente. Mas o Brasil é um país machista. Está melhorando. E vai melhorar e precisa melhorar, mas ainda tem alguns momentos, alguns pontos machistas. E aí essa mulher pesquisada no Brasil, descobriram que essa mulher, grande parte delas, tem dificuldade em estacionar o carro. Aí vem a neurociência, para tentar explicar o que tem no cérebro da mulher que faz ela ter dificuldade em estacionar. Não todas, mas em alguns momentos. Por quê? A psicologia social descobriu que algumas mulheres têm dificuldade em estacionar. A neurociência foi estudar o cérebro da mulher para justificar por que ela tem. Que justificativa que eles encontraram? Nenhuma. Não tem nada no cérebro da mulher que diz que ela tem que ter dificuldade em estacionar. Mas com quem que essa mulher aprendeu a dirigir? Talvez com o pai. Pode ser? Vamos supor que essa mulher aprendeu a dirigir com o pai. Quem aqui aprendeu a dirigir carro com o pai? Levanta a mão. Seu pai está te ensinando a dirigir. Você erra a marcha. O que ele fala? Tudo bem, filha. Não tem problema. Carro é para usar mesmo. Não é assim? Não. Aí você vai engatar a marcha, engata errado, faz aquele barulho. Então, papai vai quebrar. Fica tranquilo. Você está aqui para aprender. É assim? Não. Ela cresce em um ambiente machista. Estou ouvindo uma história de que ela dirige pior do que o homem. Ela não nasceu para dirigir pior que o homem. Mas o cérebro acredita na história que você conta. E acredita ainda mais se essa história for contada por pessoas íntimas. Porque intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem as suas emoções. Mais precisamente, a sua programação mental. A gente diz também que mulher fala demais. Já ouviu isso? Sim ou não? Você sabe quem fala demais? Não é mulher nem homem. É uma pessoa que tem um perfil, que a gente chama dentro da área comportamental, de perfil influente. Lá em casa, o influente sou eu. Quem fala demais sou eu. Quantas vezes eu cheguei em casa tarde da noite, depois de fazer palestra, e doido para conversar com a minha esposa, e chego em casa e ela está dormindo. Parece aquele sono profundo. Eu falo, que pena, eu queria tanto conversar, mas ela já está dormindo. Aí eu vou tomar banho. E quando eu abro a porta do banheiro, está aquela fumaça. Ela acabou de tomar banho, gente. Ela está dormindo é para não falar comigo. Porque ela sabe que se eu chegar em casa e ela estiver acordado, eu não paro de falar. A frase que me explica, que explica o que eu sou é, se eu não falar, eu morro. E quem é que diz que é mulher que fala? Não é mulher, não é homem, é uma pessoa qualquer que tem um perfil influente. Está tudo bem até aqui, gente? Quem é que diz que mulher é consumista? Porque eu ouvi, na minha infância, que mulher é consumista. Vocês ouviram também isso? Que mulher é que gasta mesmo, não é? Que a doida é a mulher. Não, gente, é porque no mundo machista a gente vê uma mulher descontrolada financeiramente e diz, olha lá como são as mulheres, a gente generaliza. Você, mulher, é machista quando você está em uma pista qualquer dirigindo seu carro e um carro bem devagar na sua frente, quando você passa, você fala, mas só podia ser. Você já falou, já? Já falou a desgraça, já falou? Machista. Seu cérebro acredita na história que você conta? Mulher fala demais? Não. Tem mulher que fala de menos, tem homem que fala de menos, tem homem que fala demais, tem mulher que fala demais. Isso não tem nada a ver com gênero, tem a ver com comportamento. Mulher é consumista? Não. Mas existem mulheres consumistas? Existem homens consumistas de cada dez casais com problemas financeiros que eu já atendi, de cada dez, sete o problema são de homens desequilibrados financeiramente. Sete. Isso não está escrito em lugar nenhum. Eu atendi, gente, assim. Então tem alguma coisa errada. Mas independente de ser a história que foi contada ser uma história verdadeira ou mentirosa, eu disse para você que o cérebro acredita. Independente de ser verdade ou não, porque o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de discernir entre verdade e mentira, a não ser que a gente conheça a verdade. Mulher é multitarefas? Sim ou não? Você deve ter aprendido que sim. E se você, mulher, aprendeu que você é multitarefas, você exige de você multiresultados, e está pesado ser a mulher que você quer ser. E se você acredita que é multitarefas e se cobra multiresultados, a sociedade também diz. E aí, não vai ser mãe, não vai ser servidora, não vai ser funcionária, não vai ser vizinha, não vai ser amiga, não vai ser mãe, você não está sendo tudo o que você deveria ser. E aí você quer ser a pessoa que você é incapaz de ser. Você quer ser perfeita. Tem coisa errada na história. Só que o cérebro acreditou. Porque assim como você pensa na sua alma, assim você é. Será que os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos? Hã? Será que essa pergunta, ela é verdadeira? Essa frase é verdadeira? Parábola dos talentos. Posso, gente? Parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. É uma pessoa que chamou os funcionários e disse, toma aqui os meus bens. Como é que ele distribuiu? E entregou os seus bens e a um deles ele deu cinco talentos, a outro ele deu dois e a um outro ele deu um. Cada um segundo a sua capacidade. O que era pobre recebeu a quantia de pobre. O que era rico recebeu a quantia de rico. E eu não estou falando de rico e pobre de dinheiro e muito menos de espírito. Eu estou falando de capacidade, de potencial, de habilidades emocionais. Você recebe o talento de acordo com a habilidade emocional que você tem para administrar. Se você tem muitas habilidades emocionais, você é rico. Se você tem poucas habilidades emocionais, você é pobre. E quando você é pobre emocionalmente, cada dia que passa você fica mais pobre. E esse que recebeu menos foi o que foi chamado a atenção, que foi o mais miserável de todos. Depois você continua lendo, você vê. Mulher é multitarefas? Sim ou não? Mas a minha mãe diz que era. Quem era sua mãe? PHD em psicologia pela Universidade de Harvard. Pesquisadora. Científica. Ela disse assim, filha, você é mulher, você é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Filho, você é homem, você é capaz de fazer mais ou menos meia coisa por vez. O homem acreditou. É por isso que eu chego lá nos meus atendimentos e tem mulheres reclamando do marido. Mas, se não falar, ele não faz. Ele é tão devagar. Se o mundo dependesse dele para sobreviver, a gente já estava em extinção. Tinha acabado, mas, porque ele acreditou que ele não é capaz de fazer. E a mulher desesperada querendo salvar o mundo ao mesmo tempo, achando que pode fazer tudo. Tudo porque mamãe viu dentro de casa algo e fez uma conclusão. E contou para você uma história. O que mamãe viu? Mamãe viu uma mulher executando as tarefas domésticas. E viu aquela mulher que acendeu o fogo e deixou o leite esquentar. Enquanto o leite esquentava, ela foi fritar o alho para fazer o arroz. Enquanto o alho estava fritando, ela foi vestir os meninos para ir para a escola. Enquanto ela vestiu os meninos para ir para a escola, tocou o telefone e ela atendeu. E, ao mesmo tempo que ela estava atendendo, ela voltou e viu que o leite ia derramar e ela desligou. O alho estava fritando, ela botou o arroz, a água e deixou ferver. Terminou de vestir os meninos, despediu da pessoa e terminou o arroz. Mamãe viu isso. Uma mulher fazendo ela, foi analisar agora como é que o homem faz. E o homem foi fazer exatamente as mesmas tarefas. E agora esse homem ligou o leite, deixou esquentando e ficou olhando para ele. E olhou, e olhou, e olhou. E aí a mulher dele disse, mas você não vai vestir os meninos? Menino do quê? Puf, derramou o leite, gente. Tirou o foco. Mamãe viu isso acontecer e disse, mulher, você é capaz de fazer várias coisas. Cientificamente comprovado, você não é multitarefas. Se você fosse multitarefas, você jamais teria problema de concentração, porque você seria capaz de estar concentrado no que eu estou falando e assistindo o YouTube em qualquer outro lugar do mundo, fazendo qualquer outra coisa. Como você não é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, você precisa focar sempre em uma. Essa mulher que fez o leite, o arroz e vestiu as crianças e falou no telefone, ela fez as quatro coisas instantaneamente, no mesmo momento? Não, gente, ela deixou o leite ali e foi fazer o quê? O arroz é porque o homem é diferente da mulher em um aspecto. O homem gosta de acompanhar as tarefas. Ele vai para o micro-ondas, ele deixa o negócio lá e fica assim. É ou não é? Ele gosta de acompanhar, ele é dedicado. É só isso, ele está ali. Mulher não, ela fala, 30 segundos já foi buscar o tote. Enquanto o leite esquenta, buscou o tote, já trocou a fralda, já fez tudo. Mas não é multitarefas. Aí contaram uma mentira, seu cérebro acreditou, você exige de você um resultado que você não pode dar. E quando você acredita que poderia dar um resultado maior, a sua expectativa sobre o resultado aumenta. E quanto maior a expectativa for pelo resultado, maior será a sua frustração se o resultado não for o que você espera. Quem sofre mais em relacionamento amoroso? O homem ou a mulher? O que você já viu e ouviu? A mulher. Então vamos tentar justificar espiritualmente? Deus fez a mulher para sofrer. Verdade ou mentira? Mentira. Deus não fez isso, Deus não faz acepção de pessoas, ele não fez você para sofrer e aquele para ter sucesso. Só que essa menina cresceu dentro de casa brincando com que tipo de brinquedo? Boneca. Que mais? Casinha, ferrinha de passar, fogãozinho. Vassourinha. Sim ou não? Sim. Vassourinha. Ela aprendeu a cuidar do quê? Da casa. De tanto ser estimulada com a casa, um dia ela quis participar da decoração da casa. E se você deixar uma menina de seis anos decorar a casa, vai ter trezentas mil cores. Se eu deixar a minha filha e escolher a roupa dela, ela vai com glitter, 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 glitter. Bolsa de glitter e ainda vira papai, glitter nunca é demais. Aí ela pediu para decorar a casa porque ela cresceu brincando em decoração de casa e em cuidar de casa. Sim ou não? Aí um dia ela fala, mamãe, por que a gente não compra esse tapete? Por que a gente não compra essa cortina? A mãe um dia cansa porque filho cansa, gente? Cansa. Quem disse que não é porque não tem. Se tivesse, falava assim, cansa sim. Filho cansa, a gente ama, mas cansa. Essa menina falou, vamos decorar a casa assim? E a mãe cansou e falou assim, filha, faz o seguinte, quando você casar, você faz do seu jeito. A mente dela acreditou que quando ela casar, ela vai fazer do jeito dela. E ela não fez do jeito dela, ela está extremamente decepcionada, porque a expectativa dela com o casamento é o quê? Absurdamente grande. E ela casou e agora acha que não pode fazer do jeito dela, porque quando a gente casa, a gente não pode fazer do nosso jeito. É do jeito, do acordo que a gente entrou com a outra pessoa. E no mundo machista, que não tem Deus no coração, no mundo onde a liberdade é pregada, assim, que você pode fazer o que você quer, acredite, você não pode fazer o que você quer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O menino cresceu em um ambiente machista, onde o pai não tem Deus no coração e foi falar sobre casamento para o menino. E disse o quê para ele? Filho, você está crescendo, você vai entrar na puberdade, um dia você vai casar. Papai casou, papai é feliz, porém papai casou muito jovem. O que esse pai quis dizer? Que casar jovem é bom ou ruim? É ruim. E acontece isso, gente, de cada dez casais namorando, sete as mulheres querem casar para fazer do jeitinho delas, três os homens querem casar, porque os homens hoje dificilmente querem casar. Homens que não tem Deus, que não aprenderam a história certa, porque esse menino cresceu ouvindo essa história do pai. E eu disse para você que o nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele. Então, o que a gente vai ter que fazer hoje? Aprender a contar uma história diferente. Porque se você quer um resultado diferente, você precisa ouvir uma história diferente. Porque tudo começa com uma palavrinha chamada potencial. Está aparecendo aí na tela? Opa! Vamos escrever direitinho, né? Potencial. Tudo começa com um potencial. Eu entro em ação depois de desenvolver o meu potencial. Essa ação provoca um resultado. Esse resultado provoca uma crença. E essa crença pode ser limitante ou pode ser uma crença que vai te impulsionar. Eu tenho potencial. Entro em ação. O resultado é positivo. A minha crença é positiva. Eu estou mais disposto ainda para entrar em ação novamente. Por isso que os ricos tendem a ficar mais ricos. E o pobre que teve um fracasso, se ele não mudar aquela história de fracasso na mente dele, ele tende a não entrar em ação novamente. Porque a crença dele é limitante. Então, o que a gente precisa fazer? Contar uma história diferente para o nosso cérebro. Acreditando que todos nós temos potencial. Porque será que todos nós temos potencial? Sim ou não? Vamos ver na Bíblia se tem mesmo ou não? Porque Bíblia e ciência do comportamento humano aqui que eu vou falar é a mesma coisa. Moisés foi chamado por um desafio. Sim ou não? Moisés estava lá no deserto. E Deus chama ele para fazer o quê? Libertar o povo. Se Deus te chamou, é porque ele sabe que você tem o quê? Potencial. Se ele te chamou, você pode. Só que Moisés foi chamado. E o que ele fez? Vamos abrir? A Bíblia diz, Êxodo 4, capítulo 4, a partir do versículo 10. Eu vou ler um texto um pouco grande, então eu vou ler rapidinho para a gente ter tempo. Anota para você ler depois com calma. A partir do versículo 10. Deus chama Moisés e eu começo a ler a partir da resposta dele. Só para quem não é cristão e não entende bem esse, não leu isso aqui, ainda não viu essa história. O povo está sofrendo no Egito, Moisés está no deserto. Deus chama Moisés para resgatar o povo, para libertar o povo. E aí ele responde assim. Moisés respondeu ao Senhor, Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse, Quem dá boca ao ser humano, quem faz com que ele seja surdo ou mudo, quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego, sou eu, Deus e o Senhor. Aí Moisés, de novo, Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. O que ele está dizendo para Deus? Eu não tenho potencial, eu não sei falar, porque quando eu falo, eu embaralho tudo. Judiação, gente. Ô, meu Deus. Então, o Senhor ficou. Irritado. Gente, se Deus se irritou com Moisés, que ele citou na Bíblia, imagine você, que nem na Bíblia está. Moisés apareceu na Bíblia, Deus ficou irritadíssimo com ele. Pessoa, se você não provocava, não. Aqui está dizendo que Deus se irritou e fez o que? Por acaso, Arão, o Levita, não é seu irmão? Gente, Deus sabe que é irmão, não é? Não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao ver. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. E eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. O que Deus está dizendo? Eu estou te chamando, Moisés, para fazer algo. Eu estou te chamando para o item 2, para entrar em? Ação. E aí, a gente, quando é chamado para entrar em ação, a primeira coisa que a gente nega é o nosso o quê? Potencial. Mas, se Deus chamou, potencial você tem. dá a entender que Moisés realmente não tem o quê? Potencial. Dá a entender que Deus está falando tudo bem, eu entendo você, limitadinho, coitadinho. Então, eu falo para você e você fala para quem? Para Arão. E Arão fala, já que você tem dificuldade para falar. Mas, quais são as habilidades que Moisés deveria ter para cumprir a missão? A missão é a ação. Quais são as? Habilidades. A gente chama, dentro da área de perfil comportamental, de duas coisas. Uma habilidade de influência e uma habilidade de dominância. O que é a dominância? Bater no peito e falar, faraó, deixa o meu povo ir. Tem que ser dominante, tem que chegar e ficar a bandeira. Influência, persuasão. Eu preciso ser persuasivo para explicar para o povo e mostrar para eles que Deus realmente vai tirá-los de lá. Tem que ser persuasivo para convencer? Deus te chamou para tirar o povo do Egito porque você tem habilidades para persuadir e para provar para o rei que Deus é Deus e é poderoso. Mas, você está dizendo que não tem. Então, eu vou trazer alguém que faz isso no seu lugar. O que aconteceu, gente? Primeiro momento, Êxodo 4. Deus pede para Moisés falar com quem? Com o povo. O primeiro passo é falar com o povo. Porque, se eu quero tirar o povo do Egito, eu tenho que fazer o povo acreditar que nós vamos sair do Egito. Porque, se eles não acreditam, eu vou sozinho. E, sozinho, não era o projeto de Deus? O que acontece? Êxodo 4. Arão fala com os líderes. Depois, você lê Êxodo 4. Versículo número 30. Quem é que fala, gente, com os líderes? Arão. Nossa, Deus tinha razão. Moisés não tinha habilidade, né? Ó, Deus chama Moisés. Moisés diz que não pode. Deus fala. Então, usa Arão. Eu falo para você e você fala para Arão. E Arão, que tem habilidade de falar, vai falar. Em um primeiro momento que eles entram em ação para tirar o povo de lá, o que acontece? Quem fala mesmo é Arão. Parece que realmente Moisés não tem o que? Habilidade. Mas, eu disse que se Deus te chamou é porque você tem potencial. Segundo momento, Êxodo 5. Versículo de 1 a 3. Moisés e Arão falam com o faraó. Está lá escrito, gente. Não dá tempo de ficar lendo. Você vai anotar e vai ler. Nesse segundo momento, Arão já não fala mais sozinho. Quem é que fala? Arão e Moisés. Moisés já está acreditando que pode o quê? Falar. Terceiro momento. Êxodo 3. Deus pede para Moisés falar e para Arão estender a vara sobre o rio. No quarto momento, o rei manda chamar, gente. Moisés e Arão. E aí, eu vou ler para você o que acontece no quarto momento. Êxodo 8. A partir do versículo 8. Então, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, Peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifício a ele. Moisés respondeu. Quem respondeu? Me ajuda, gente. Quem respondeu? Mas ele não embaralha tudo? Não. Moisés respondeu. E o que ele diz? Deixa comigo. Eu vou orar. Vou falar com Deus. Moisés está falando, gente. Agora, daqui para frente, Arão, não fala mais? Nada. O que eu estou querendo dizer para você? Existe algo que você tem que fazer, tem que ser feito por você, mas se você não acredita que você tem potencial para fazer, é porque você acreditou em uma história que não é verdadeira. E enquanto essa é a única história que você ouviu, o seu cérebro acha que ela é verdadeira. E aí a gente precisa contar uma outra história. E como é construída essa outra história? A partir das experiências que a gente vive. Como é que você ensina o seu filho? Você acabou de limpar a casa, o piso está sujo e o seu filho entra dentro de casa pisando e marcando. Ele pode fazer aquilo? Não pode, não é legal, mas como é que você fala para ele? Normal você dizer o quê? Não suja o chão. Não pisa no chão. Você diz para ele o que ele não pode fazer, mas dentro dele há uma confusão, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. que tal ao invés de você dizer não pisa no chão molhar, que tal você falar para ele, para, aonde você está? Fica paradinho que eu vou buscar um pano para limpar a sola do seu tênis para não sujar mais o chão. Ele já entendeu o que ele tem que fazer. amanhã, amanhã, antes dele entrar em casa, ele fala, mamãe, não tem um pano aí não? Por que, gente? Porque você disse a ele o que ele tem que fazer. Nós crescemos aprendendo o que não deveria ser feito. A história que foi contada não foi a história correta. E se não é a história correta, tira de mim a capacidade de descobrir a minha identidade. E aquele que veio para roubar de você a sua identidade é o mesmo que veio para roubar, matar e destruir. Porque quando ele retira de você a capacidade de você descobrir quem você é, você nunca entra em ação e bota para fora o seu potencial. E quando você não faz o que você nasceu para fazer, o seu resultado não é o que você merecia. E se o seu resultado não é o que você merecia, ele não é bom o quanto você merece, ele é ruim. E se ele é ruim, as suas crenças acumuladas desses resultados ruins são crenças limitantes. E hoje você não acredita em mais nada. E você talvez acredita que está bom demais sobreviver. E aí todos os meses começa um ciclo de quê? De repetição. Todos os meses caiu o pagamento. No final da tarde acabou o pagamento. Caiu o ticket. Fala para a pessoa do seu lado. Ticket. Tudo porque a história que foi contada não é uma história de sucesso, não é uma história de vitória, é uma história que tirou de você a capacidade de você descobrir quem você é. Agora vem a parte interessante. Todas as vezes que você está diante de um desafio, o seu cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para te dar legitimidade ou tirar de você a legitimidade. Moisés estava entrando em ação ou estava fugindo do Egito? Moisés estava fugindo. Quando Moisés estava lá que Deus falou com ele, ele estava escondido. Ele fugiu. Quem tem um plano de fuga não é legítimo emocionalmente para vencer o desafio. Você não pode entrar em ação para fugir de onde você está até que você tenha uma vitória onde você está. Por que um avião antes de ser pousado de forma emergencial na vida real, o piloto tem que fazer isso em um simulador? Por quê? Muitos dirão experiência, mas. E eu vou te afirmar, história de vitória. Um avião saiu, um avião da Air France saiu do aeroporto de Galeão no Rio de Janeiro, do Galeão no Rio de Janeiro e foi para o Charles de Gaulle em Paris. No meio do Oceano Atlântico ele caiu. Todas as pessoas morreram. Lembra dessa história? Três pilotos dentro do avião. É um A330, três pilotos e quando o avião já está em voo de cruzeiro, o piloto mais antigo com mais experiência tem direito de dormir primeiro. Você sabia disso? Ele vai para um lugarzinho lá atrás do avião chamado sarcófago. Sarcófago dentro de um avião é o lugarzinho onde a tripulação dorme, apertadinho. Por isso que ele chama de sarcófago. É uma beliche onde tem que entrar de lado porque não dá para ficar nem sentado. Só para esticar e dormir. E o piloto mais experiente estava dormindo e quem estava no comando os outros dois pilotos e tudo isso é legal, não tem nada de legal nisso. De repente um equipamento do avião congela e no manual dizia que esse equipamento estava ultimamente tinha estava congelando. Era normal ele congelar e em caso de congelamento era só permanecer no piloto automático. simples. E lá dizia no manual que cinco minutos depois ele iria descongelar e todas as informações de velocidade e altitude seriam retomadas. O equipamento congelou, o piloto mais experiente estava dormindo, os dois pilotos que não tinham tantas histórias de vitória no passado não se sentiram capazes de resolver o problema desligar o piloto automático e tentar manusear o avião à noite no escuro sem ter visual, sem ter equipamento e o avião começou a subir e descer subir e descer o piloto está lá atrás dormindo sente o avião subindo e descendo ele atravessa a aeronave inteirinha chega lá na frente abre a porta do cockpit dos pilotos e aparece uma frase na gravação ele diz assim não é isso é só fazer e ele ia dizer o que era para fazer mas não deu tempo o avião caiu na água ele demorou vinte segundos depois que a porta abriu para descobrir qual era o problema os dois outros pilotos já estavam a mais de dois minutos e não sabiam qual era o problema porque que ele viu o problema tão rápido porque diante de um desafio o cérebro vai ao passado e diz assim já passamos por isso fica tranquilo está tudo certo segue o plano mas quando você está diante de um desafio seu cérebro foi lá no passado e não viu uma vitória em você ele diz assim não está certo não vai dar certo a gente não vai conseguir você não consegue fazer o óbvio significa que eu não tenho vitória se eu não entrar em ação e muito menos tenho vitória se eu não aprendi a celebrar as vitórias que tive porque uma vitória ela só é reconhecida pelo cérebro se ela for celebrada porque se eu tive uma vitória mas eu não celebrei o cérebro não armazenou como vitória é a minha cliente que fala mas como é que eu celebro as pequenas vitórias eu falei depende do quanto que você tem de dinheiro sabe o que ela decidiu fazer? celebrar a vitória pegando o avião da família embarcando para Paris jantar com o marido e voltar com a roupa do corpo e se precisar compra lá senti uma inveja assim não o máximo mas eu não tenho avião como é que eu celebro? então se você não tem dinheiro não tem avião celebra fazendo um miojo gourmet se riu é porque se identificou o que é um miojo gourmet? cozinha um miojo terminou de fazer bota um orégano fios de azeite desenhados no prato joga duas azeitas você vai celebrar com os recursos que você tem porque lá na frente você vai ter outro desafio e quando você estiver diante de um desafio no futuro seu cérebro vai no passado e vai falar o que? fica tranquilo está tudo certo a gente já venceu vamos vencer de novo mas se o meu cérebro não tem histórias de vitória a cada dia que passa mais pobre emocionalmente eu fico e se o meu cérebro tem histórias de vitória todo desafio eu venço e cada dia que passa mais rico emocionalmente eu fico e os talentos que você recebe são proporcionais a capacidade emocional que você tem se você ainda não recebe o que você merece se a sua recompensa ainda não é do tamanho que você gostaria o problema não é daquele que prometeu a recompensa o problema é seu que ainda não desenvolveu as suas habilidades emocionais é aquela pessoa que joga na loteria e antes de jogar na loteria não tem dinheiro ele é pobre aí ele ganha milhões e ele fica rico meses, anos depois ele perde tudo e fica pobre não, nunca tem como ficar do mesmo jeito vamos lá ele era pobre ganhou dinheiro ficou rico perdeu tudo ficou miserável porque ele ganhou o dinheiro do rico mas ele não tem a habilidade emocional do rico para administrar o dinheiro que ganhou ele quis ganhar dinheiro queimando a etapa que etapa? a número 2 entrar em ação porque jogar na loteria não é ação gente é sorte e se você for contar com a sorte a gente vai orar com você hoje Jesus leva leva essa pessoa preserva ela meu filho falou papai porque a gente não joga na loteria porque se a gente jogar papai está acumulado a gente divide por 4 ele já quer a parte dele eu falei Davi papai não joga na loteria porque o papai não entra em nenhum projeto onde para ele ganhar as pessoas precisam perder aquele que não tem nada jogou na loteria e ele não ganhou ele perdeu tudo você não precisa entrar em nada que alguém tem que perder para você ganhar é a minha cliente que agora quer arrumar um emprego e ela quer arrumar um emprego mas não consegue ela me mostra o currículo e diz Márcio olha o meu currículo eu falei esse currículo é sensacional o que está acontecendo ela diz eu entrego o currículo todo mundo me chama para a entrevista mas quando eu chego na entrevista ninguém gosta de mim eu falei me conta um pouquinho sobre as suas histórias de vitória lá do passado mais precisamente do seu emprego anterior o que aconteceu ela falou assim ah eu estava lá já tinha muito tempo não estava gostando daquele lugar e aí meu chefe não queria me demitir mas eu não podia perder os benefícios ela forçou a demissão e para forçar a demissão eu me transformo na minha melhor versão ou na minha pior versão na minha pior na minha pior versão ela foi para a fase seguinte com uma vitória ou uma derrota derrota diante de um desafio uma entrevista de emprego o cérebro dela vai ao passado buscar em histórias semelhantes vitórias ela encontrou vitória não encontrou derrota ela se comunicou na hora da entrevista como uma pessoa derrotada essa comunicação a gente chama de comunicação quântica 80% da nossa comunicação ela é não verbal se lá no seu passado tem um fracasso você está se comunicando como um fracassado e o seu currículo não mostra quem você é mas mostra os resultados que você teve mas na hora da entrevista parece que não conecta eu disse você precisa resolver o seu passado você precisa resolver esse passado para contar para o seu cérebro uma história diferente daquela que o seu cérebro carrega da sua pior versão porque você só pode sair do emprego que você está sendo a sua melhor versão nele com os recursos que você tem isso não é para o bem do seu chefe do seu patrão é para o seu bem você só pode sair da casa dos seus pais o dia que você for um filho que venceu lá com os recursos que você tem porque a maioria não quer sair sendo a sua melhor versão quer sair com um plano de fuga assim como Moisés estava fugindo e quando você foge você perde a sua capacidade de encontrar a sua identidade descobrir quem você é e você pode muito mais do que você faz hoje pode eu não preciso te conhecer para afirmar isso para terminar vou contar uma história de uma cliente essa cliente ela trabalhava 14 horas por dia aonde há um excesso também há uma falta se faltou algo no seu passado hoje no presente o seu cérebro tenta compensar em excesso em outras áreas a gente nunca descontou na comida a gente compensou na comida a gente nunca descontou nas compras a gente compensou nas compras são fugas porque se há uma falta e o meu cérebro trabalha com a premissa de encontrar prazer em tudo que ele faz e se ele não encontrou prazer no âmbito familiar ele buscou compensar no âmbito profissional no âmbito financeiro talvez no âmbito espiritual talvez está em excesso e você não nasceu para estar em excesso em nada você nasceu para estar em equilíbrio essa cliente diz mas eu trabalho 14 horas por dia mas eu gosto eu sei que você gosta mas você é casada você tem filhos você é filha também você tem amigos você tem vizinhos você tem Deus você precisa de distribuir melhor o seu tempo mas eu gosto muito do que faço e eu falei com ela tem alguma coisa em você que a gente precisa descobrir eu não sei o que é mas você está trabalhando demais mas vamos fazer o seguinte que horas que as pessoas entram no seu trabalho ela falou assim normalmente às nove e você? às nove que horas que você sai? eu saio às vinte vinte e uma vinte e duas vinte e três ah legal me conta uma coisa as pessoas normalmente saem que horas? dezoito então eu preciso que você feche seus olhos e eu falei isso para ela você vai se imaginar agora saindo às dezoito junto com todo mundo eu só quero que você imagine começa a me contar o passo a passo que você vai ter que cumprir para chegar em casa saindo do trabalho às dezoito horas e ela falou assim ok fechou os olhos e falou assim estou descendo o elevador cheguei na garagem peguei meu carro peguei a rodovia a pista a rua estou chegando em casa estacionei na garagem estou diante do elevador sim e agora? não consigo apertar o botão do elevador então imagina que eu estou apertando para você subimos cheguei no meu andar sim e agora? não consigo sair do elevador e aí com tanto esforço ela saiu do elevador aonde gente? na imaginação agora o que você tem que fazer? eu tenho que abrir a porta de casa para entrar em casa e aí eu digo pode abrir ela não consigo pode abrir não, não dá e ela começou a fazer expressões de medo de medo, de medo eu interrompi aquele ensaio mental aquela projeção aquela imaginação e disse assim você tem medo de encontrar o que do lado de lá da porta? e ela chorando disse assim eu tenho certeza que se eu abrir as portas essa porta agora está muito cedo os meus filhos ainda estão acordados eles estão brincando e eles vão pedir para eu brincar com eles e eu não consigo brincar com eles e eu descobri agora que eu trabalho até tarde para chegar todos os dias em casa e não ter que brincar com os meus filhos qual é o excesso? trabalhar demais qual é a falta? relacionamento com os? filhos só está faltando uma pergunta agora quando é? lá no passado que você rejeitou os seus filhos? que você não desejou eles? que você tentou matar eles? quando foi? e ela disse eu esmorrei a minha barriga desde o dia em que eu descobri que estava grávida até o terceiro mês quando ela vai para casa gente o cérebro dela diz vamos para casa qual é o desafio? educar brincar com quem? com os filhos o cérebro vai lá no passado e busca uma experiência com os filhos e qual é a experiência? de vitória ou de derrota? de derrota e quando a história é de derrota a gente dá voz para aquele que nos acusa o que nós chamamos de acusar dor e a voz do acusador só tem poder sobre você enquanto ainda existir dor do seu passado porque o acusador acusa você de uma dor mas a boa notícia é que a matemática de Deus é diferente da do diabo enquanto o diabo soma Deus faz cálculos exponenciais aonde abundou o pecado vai superabundar você precisa hoje 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 de apenas uma escolha certa para anular todas as erradas anteriores todas as erradas anteriores que faz todas as erradas? Obrigado.